Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Três ovos nos dias de hoje? Haja dinheiro de bom gosto O porta-bombom virou porta-guardanapo O bolo ganhou enfeite temático E até a casca do ovo virou decoração É uma das coisas que eu mais gosto, assim, que é reciclar, mas de uma forma Que não fica com aquela cara, tipo, me resgataram do lixo Principalmente, tipo, saber pesquisar É mais interessante também, tipo, DIY, que seria faça você mesmo em inglês Como reaproveitar algumas coisas que normalmente a gente costuma jogar no lixo Manter tudo de uma maneira mais sustentável, né, Natália? Por exemplo, o que me chamou muita atenção nessa mesa Foram esses potes, essas latas Se eu quero uma lata, por exemplo, de leite em pó Uma outra lata Que a Natália decorou simplesmente com um guardanapo de papel, Natália Como que é isso? O nome dessa técnica é decopagem E que significa a colagem do papel em alguma superfície E aí, tipo, usando verniz Uma preparação antes A gente consegue depois usar como organizador Para lápis Então você pode fazer algo personalizado Inspirado na pessoa com quem você vai dar o presente Eu usei a temática da Páscoa, né E colei nesse vidro Com cola e verniz Para dar uma segurada E a gente poder usar Passar um paninho Eu que não entendo nada Não sei falar Esperar secar E tirar a borda Com lixa de unha A internet também oferece muitas opções de lembranças Na Páscoa tem que ter chocolate Então, que tal uma caixa de bombons decorada? Papel para embrulhar Um desenho Orelhinhas e pronto Outra ideia é a sacolinha recheada com guloseimas, claro Dá para desenhar também Colar uma lembrancinha Sem gastar muito Como os professores Presente barato, bonito e gostoso Como todo mundo gosta